E sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no Diário Planina Alta E hoje vamos falar sobre Assassin's Creed, a próxima coleção, né, coleção entre aspas Porque é uma mini coleção de Universes Beyond dentro de Magic the Gathering Antes de mais nada, eu já vou pedir pra você deixar o like e o comentário aqui Não pra mim, não pro Diário Planina Alta, mas pro Firezinho e pro Fernandinho Rapaziada, a equipe Diário Planina Alta tá cada vez, mano, tirando mais onda, tá? Firezinho, pô, eu queria agradecer muito, ó Por que que eu pedi o like pro Firezinho aí, pro Fernandinho? Cara, Firezinho fez esse documento aqui pra mim, tá? É, mano, num dia que ele tava gripado, com dor, febre E o cara ainda fez esse documento absurdo aqui, vocês vão ver quantidade de informação E o Fernandinho também, da comunidade do Diário Planina Alta, muito fã aí de Assassin's Creed Ajudou o Firezinho trazendo muitas informações Então, a Wizards vai lançar essa coleção em breve, agora nos próximos, próximas semanas Eles trouxeram aqui bastante previews, né? Numa live que teve nessa terça-feira E o resto das cartas vão sair no dia seguinte, né? Eu não sei quando vocês estão vendo esse vídeo, mas enfim Talvez na hora que vocês estiverem vendo esse vídeo, já saíram todas as cartas E como não são, enfim, como é uma pequena coleçãozinha, né? Eu provavelmente vou trazer aqui pra vocês um segundo documento desse aqui Mostrando o resto das cartas, então aqui a gente vai falar sobre várias lendas, etc e tal O pessoal, né? O Firezinho e o Fernandinho colocaram a ordem cronológica histórica Histórica, tá? Então, o Fernandinho pediu pra lembrar que a gente tá passando aqui Por uma ordem cronológica histórica, não pela ordem dos jogos em si Então, eu nunca joguei essa Assassin's Creed, conheço a franquia Mas nunca joguei, não tenho conhecimento E agradeço muito a ajuda aí do Fernandinho Por ter trazido aqui, pô, informações Pra poder dar o background aí das cartas dentro do jogo, beleza? Então, por isso que eu já vou pedir pra vocês aí Esse likezão aí, né? Obviamente E também um comentário aí agradecendo o Firezinho e o Fernandinho Até rimou, né? Parece dupla sertaneja Firezinho e Fernandinho Bem, rapaziada, vamos começar aqui falando sobre os destaques do Odyssey Esse é um conteúdo, cara, como eu falei Grande, extenso Pô, bem legal, tá? Bastante background aqui E a gente já tá com umas ideias aqui Essa coleção não vai ter Commander, tá? Não vai ter Commander Mas, obviamente, é uma coleção muito feita pra galera que joga Commander Obviamente E a gente tá pensando em fazer uma brincadeira aqui Que é montar uns Commander pré-montados, né? Temáticos aí com algumas cartas aí de Assassin's Creed Se vocês gostarem dessa ideia Deixa, tá? Nos comentários pra gente saber se vale a pena ou não trazer isso aqui pra vocês Vamos falar sobre Cassandra Eagle Bearer, tá? Uma lendária aí de custo 322 Que tem ímpeto Quando entra em campo de batalha Procura no seu cemitério, mão e grimório Por uma carta chamada The Spare of Leônidas, tá? A varinha do Leônidas Não, como é que é? A lança do Leônidas E coloca no campo de batalha E depois chufla Depois embaralha E aí, toda vez que Uma criatura que você controla Com Com um equipamento lendário anexado a ela Causar Dano de combate ao jogador Você compra uma carta Tá, é isso, né? Boa pra decks aí de equipamentos, né? Decks aí de equipamentos Cassandra é uma mercenária espartana Descendente direta do rei Leônidas Durante o jogo ela se envolve em conflitos históricos na Grécia Antiga Explora a relação entre os assassinos e os templários Ela é conhecida por sua força Habilidade de combate E conexão com a primeira civilização Através do artefato conhecido como Olho de Águia Tá aí, ó Background da Cassandra Outras cartinhas que temos aqui, né? Temos o Sócrates Que deu o que falar ontem, né? Muita gente brincando até com o Doutor Sócrates Aí, o... Em jogador aí do Corinthians, né? Ídolo do Corinthians Custo de 3-0-4 Defensor Ele tem Hexproof Enquanto estiver desvirado E ele tem o Socratic Dialogue Vira ele até o final do turno A criatura-alvo ganha Se essa criatura fosse causar dano de combate ao jogador Previne aquele dano O controlador daquela criatura E aquele jogador Cada um compra metade Das cartas arredondada pra baixo Mano, ele faz comprar É isso Metade das cartas que tomaria dano, né? Previne o dano Os dois jogadores compram metade das cartas que seria o dano Temos aí, ó The Spare of Leônidas, né? Que a Cassandra busca, né? Toda vez que a criatura equipada ataca Você escolhe um Ela ganha golpe duplo até o fim do turno É... Você cria um Cavalo 3-2 Lendário Ou você descarta duas cartas E compra duas cartas Interessante A gente vai ter o Caduceus também, né? Staff of Arms É... A criatura tem Lifelink Criatura equipada Enquanto você tiver 30 ou mais de vida A criatura equipada ganha mais 5 mais 5 E tem Indestrutível E previne todo dano que será causado a essa criatura Equipar dois brancos Pô, muito bom, né? Principalmente no Commander aí Que você já começa com 40 Então imagina só Você faz esse bagulho aí Na 3 Já equipa Depois já bate Pô, mais 5, mais 5 Achei interessante Uma carta bem boa, tá? É... Talvez até um pouco mais do que The Spare of Leônidas Dependendo muito do objetivo, né? Obviamente que The Spare of Leônidas tem 3 habilidades bem interessantes Mas o Caduceus eu acho que É... Em geral é um equipamento bem legal Pra decks de equipamentos E nós vamos ter a Layla Hassan Custo 4-3-4 Iniciativa Quando ela entra em campo de batalha É... E toda vez que um ou mais assassinos Que você controla A causa do dono de combate Jogador Olha aí, ó Galera que joga Que já tá montando deck de assassinos Olha aí, ó Devolve a mágica histórica A carta histórica Do seu cemitério Pra sua mão Essa coleção, gente É uma coleção muito, muito baseada Em cartas históricas Até porque, né? Todo o conceito do jogo, né? Assassin's Creed É... É... É isso É falar sobre a história Então, pra quem não sabe, né? As mágicas históricas no Magic As mágicas lendárias Artefatos Sagas Tudo isso tem um background ali De ser coisas históricas Mágicas históricas Vamos falar sobre os destaques do Origins, né? Começando aí com o Bayek of Siwa Ele é um Medjai Não sei o que que é um Medjai É isso, né? É uma espécie de policial do Antigo Egito Olha aí, ó Porra Aqui tem informação, rapaziada A gente, porra Fala o nome E explica o que que é Um dos fundadores da Ordem dos Assassinos A história de Bayek se passa no Egito Pitolema... Aí, porra Aí inventou palavra aqui Inventaram palavra aqui, hein? Egito Pitolemaico Onde ele busca vingança pela morte de seu filho E acaba descobrindo uma conspiração que ameaça todo o reino Bayek é conhecido por sua honra, habilidade de rastreamento e combate E sua conexão profunda com a cultura egípcia Então, Bayek, ele vai ser uma criatura lendária Que é custo 5, 3, 4, golpe duplo Enquanto for o seu turno Outras criaturas históricas têm Double Strike Ele tem Disguise 3, né? Você pode conjurar ela virada pra baixo Por 3 e depois pagar 3 pra virar ele pra cima, né? É uma mecânica recente que veio nesse ano em OTJ, né? É... OTJ? É, OTJ É... Não OTJ é Outlaws of Thunder Junction Errei É antes É a... Foi a de... Jesus Cristo Todos os mistérios lá dos assassinatos na Mansão Markov Mentira, Karlov Cara, olha Eu acho uma carta interessante Não colocaria ele como comandante, tá? Não sei vocês Porque, cara, hoje tem tantos comandantes boros legais, tá? A Neyali A Neyali A Neyali Furtado A... Poderia lembrar outros mais se eu parasse pra pensar um pouco mais Mas eu vou deixar só na Neyali e na Neyali Furtado mesmo Que, assim, o Bayek, honestamente, não acho que seja, cara... Grandes coisas Mas pra um deck de, né... Histórico Pô, Double Strike Um deck agressivo Acho uma boa carta E aí, outras cartinhas Temos a Eye of Alexandria Custo 4 4, 3 Ameaçar e Life Link, né? Ameaçar e vínculo com a vida Toda vez que uma criatura histórica Causa dano de combate a um jogador Você cria um assassino 1 barra 1 com ameaçar Interessante Também não acho que seria A minha comandante Estaria ali nas 99 Seno Kineye Protector Custo 2, 2, 1 Voar e Vigilância Você vira, exila ele E ganha 2 de vida E dá Skry 2 É isso? Quando uma criatura lendária que você controla Ataca e não for bloqueada Se ele tiver exilado Pô... Legalzíssimo isso aqui, hein? Ó Voar e Vigilância Então já tá batendo ali, ó Opa, catucando 2 ali na moral É... Você vira, exila ele Ganha 2 de vida E quando uma criatura lendária Que você controla Atacar e não for bloqueada Você volta ele Pro campo de batalha Atacando Gostei pra caramba Achei interessante Cleopatra Exiled Pharaoh Custo 4, 2, 4 No começo da sua end step Né? Fase final Você coloca o marcador mais um mais um Em cada uma de até duas outras criaturas lendárias Interessante Marcador mais um mais um O Wizards gosta muito dessa mecânica E tem o Betrayal Toda vez que uma criatura lendária Com marcadores nela morrer Não precisa ser que você controla Você compra uma carta pra cada marcador nela E perde 2 de vida Cara Boa carta Boa carta Daria pra usar como comandante? Daria Daria pra usar como comandante Mas é a mesma coisa dos outros, né? Não acho tão interessante Assim Tão Uau Johnny's Razors Pra botar como comandante Eu botaria nas 99 de um deckzinho De marcadores, etc e tal Eu acho Origin of Hidden Ones Custo 4 É uma saga, né? E ela tem 3 episódios 3 capítulos Primeiro ela causa 4 de dano a qualquer alvo Meio bosta Depois ela cria 2 assassinos 1 barra 1 com ameaçar Também meio bosta E depois toda vez que o assassino Que você controla Atacar Você cria um assassino Que está virado atacando É Aí seria bom pra um deck de assassinos, né? Aí eu acho que é isso É uma carta É uma carta que eu achei Medíocre, né? Mediana Não É Mediana, mediana, mediana É que medíocre, né? É a mesma coisa que mediana Basicamente Mas parece que é pior Mas enfim Uma carta bem mediana Mas interessante Se você tiver uma mesa lotada De assassinos, né? Porque aí, pô Se você tiver 3 assassinos Você vai criar 3 assassinos Então você vai bater com 6 assassinos Enfim É É Whatever Não achei grandes coisas lá Essas cartas, não Vamos para os destaques de Valhalla Vocês falam Valhalla ou Valhalla? Eu falo Valhalla Mentira, eu não falo Valhalla, não Mas acho bem engraçado, né? Tipo Valhalla Mas dá mó vontade Quando você lê Você não lê Valhalla, né? Você lê Você sabe que é Valhalla Mas você sabe que você já escutou Mas quando você lê Você lê Valhalla Valhalla É isso E aí ainda tem aquela coisa do 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 Da língua hispânica, né? Espanhola Que dois L's é um H Então fica Valhalla Enfim Porra Divaguei Foi mal É isso Nós temos aí Eivor Uma guerreira viking Da Noruega Do século 1x, né? Que é o famoso 9, né? Quando 1 vem antes do x É o número antes Enfim Durante o jogo Eivor libera seu povo Na invasão da Inglaterra Libera não, lidera Em busca de novas terras Para se estabelecer Noruega, hein? Porra, foi lá para a Inglaterra? Caralho Eivor é conhecida por sua bravura Habilidades estratégicas E conexão com os assassinos E a mitologia nórdica E ela é Uma humana assassina guerreira De custo 6 7, 6 Trample e Haste Já Já Olha só Custo 6 7, 6 Trample e Haste Já é para mim Um status legal Para botar na zona de comando, tá? Já é Porra Bater 7 com a tropelete Porra E quando entra Já entra batendo Pô E olha só Toda vez que ela causa De combate ao jogador Você pode tombar Aquela quantidade de cartas Pode E colocar uma saga Ou um terreno Entre elas No campo de batalha Putz Saga é triste Ah, Thiago Por que que saga é triste? Porque assim Vou ser honesto com vocês, tá? Eu tô olhando aqui pra trás Porque os meus animaizinhos Estão aqui atrás Deitados Dormindo Estão tão bonitinhos O Yoda e a Frida Será que vocês conseguem ver? Deixa eu ver Se eu consigo mostrar pra vocês ali Oh, meu Deus Oh, meu Deus Cara, que coisa linda Cara, olha aqui, ó Olha aqui, ó É isso É... Deixa o like aí Por esse momento fofuro aí, beleza? É isso É... Cara É porque assim Hoje a gente tem tantas opções De deck de saga legal Eu acho Particularmente Tá, tá Saiu aquela menina nova No deck da... Do ano passado De Commander É... Masters Eu ia falar Commander Horizons Meu Deus Commander Masters Saiu ano passado, né? Aquela menina lá Que é a comandante secundária Da... Daquela outra menina lá Que eu também... Que a Magali Vile Neve Desenhou Eu esqueci o nome É... Tem o... Tem o Tom Bombadinho Pô, tem muita coisa Eu acho que hoje em dia É melhor pra fazer deck de saga Eu acho Não quero dizer que Talvez não vale a pena Montar um deck temático Tipo assim Ah, temático de alguma coisa E saga pra ela Eu achei, cara Ela... Ela bem legal Eu achei ela bem legal Assim, pô Um poder bem... Bem forte Mas aí teria que ver Ah... Que tipo de sagas a gente poder... Quantas sagas a gente teria Ao nosso dispor, né? Assim... A real é que Vermelho, Verde e Branco Tem... Tem algumas sagas Que vem a minha mente agora Que são bem boas, sabe? Que valeriam colocar num Commander Mas enfim É isso Eu acho que tem outros Commanders Pra essa temática melhores Mas não descartaria Fazer uma Eivor Sagas e terrenos bolados Assim, alguma coisa desse tipo Entendeu? Mais cartinhas Temos o Segur Jow of Ravenstorp Custo 3, 3, 3 Vigilância Alopetrar Foi foda Atropelar E vínculo com a vida E ele tem o Boast 1 Você coloca o marcador de lore Na saga alvo que você controla Ou remove um pra ela Então toda vez que ele atacar Você pode pagar um E colocar o marcador de lore Ou remover Toda vez que você coloca O marcador de lore Numa saga que você controla Você coloca o marcador mais um Mais um E até uma outra Criatura alvo Interessante Interessante Casam bem Eles jogam Os dois jogam no mesmo deck Isso aí Com certeza A gente vai ter o Mjolnir O famoso martelo do Thor O artefato lendário Equipamento de custo 4 4 pra equipar Quando entra em campo de batalha Anexa a criatura lendária Que você controla Legal Toda vez que a criatura equipada Ataca Você vira a criatura Que o jogador defensor Controla E coloca o marcador de stun nela Então ela vai ficar um turninho Estunada Quando o Mjolnir Causa dano de combate Não Aí Damn Aí o Mjolnir Causa dano de combate A cada oponente Igual ao número De criaturas viradas Que aquele oponente controla Uau Interessantíssimo Mais uma boa carta De equipamento Aí pra galera Que tem Ou tá pensando em montar Dex de equipamentos No comando Igdrasil Renew Engine Custo 3 Um artefato lendário Quando entra em campo de batalha Exila todas as criaturas Do seu cemitério E aí você pode virar Exilar as 3 cartas Do topo seu grimório E você pode pagar 4 Virar E colocar uma criatura exilada Por Igdrasil No campo de batalha Sob seu controle Ela ganha ímpeto Até o final do turno Só que só pode Vá como Feitiço O bom Assim O bom É que O bom É que Ela não Não precisa ser sacrificada Não precisa ser exilada E não Ganha o marcador De finalidade Você volta ela pra mesa E é isso Se vira aí rapaziada Voltou o bichão Outra coisa que eu pensei Rapidamente com essa carta É tipo Algumas sinergias Tipo com O Sir Conrad Que quando sai Bicho do cemitério Cada oponente Perde um de vida Então tipo Poderia ser alguma Coisinha assim também Enfim Acho que dá pra fazer maldades Com essa carta Temos aí o Bzzin Bzzin E Shack Custo 2, 2, 2 Toda vez que você conjura Uma mágica história Você compra uma carta Nice Ele não pode ser bloqueado Nesse turno Nice E essa habilidade Triga apenas uma vez A cada turno Né E quando ele Causando de combate Jogador Você coloca o marcador Mais um mais um nele Interessante Interessante Ele é o protagonista Do Mirage Apresentado em Valhalla Beleza Bom Muito bom aí Rapaziada Vamos para os destaques De Antes de Cristo 1 Não Assassin's Creed 1 E a gente vai falar Sobre o Altair Né Zagueirão do Vasco De 98 Mentira Brincadeira É o Altair É o Altair E o Bunla Mano É isso Guys Meti o louco aqui Porque não sei pronunciar Esse bagulho aqui não Tá Ele é um assassino Durante a terceira cruzada No final do século 12 E início do século 13 Altair Altair É conhecido por sua habilidade E dedicação A ordem dos assassinos E Bem como Por suas contribuições Significativas Para o desenvolvimento Da Irmandade Né A Broderagem Também conhecida como Broderagem É Incluindo a criação De novas técnicas E armas Sua história Marcada por uma jornada De redenção Após falhar Em uma missão Crucial E ser rebaixado Dentro da ordem É o Santos Né O cara é o Santos Do Assassin's Creed Custo 333 Iniciativa Quando ele ataca Exila até um assassino Do seu cemitério Com o marcador de memória E aí Para cada criatura Que você possui no exílio Com o marcador de memória Você cria Uma Um token Que é cópia dela Virada atacando E aí você exila aqueles tokens No fim do combate Cara A habilidade dele é muito legal Porque assim Ele Beleza Ele vai exilando os bichos E você não tem acesso Mais a esses bichos Só que Sempre que ele É Ataca Você cria Uma cópia Para cada bicho exilado Então ele vai sempre Crescendo Vai sempre trazendo mais Está em cores Muito boas Então Cara Para se montar Deck de assassino Né Nessas cores É muito interessante Com coisas Que estão saindo Da coleção E coisas Que já existem No Magic Ele Custa só 3 Apesar de ser Um de cada cor Então assim Se você conseguir Montar uma boa Base de mana É bem provável Que você consiga Fazer ele na 3 E já bater na 4 Você botando uns equipamentos Umas coisinhas Uns encantamentos Que dão ímpeto Aí também Facilita a vida Mas eu particularmente Acho que é Um comandante Interessantíssimo Tá Interessantíssimo Se eu fosse pensar Tudo bem Que falta o azul Ali Porque eu acho Que tem alguns Assassinos Azul e pretos Ali Eu não sei Se só azul tem Mas eu sei Que azul e preto Tem alguns assassinos Bem interessantes Mas eu não Acho que é Um Um pecado Capital Não ter azul Sabe Eu acho Que é Bem ok Bem ok Não ter azul Então É É isso É uma carta Que eu sem dúvida Montaria um deck Inclusive Como eu já falei No começo desse vídeo Volto a repetir O Firezinho Deu uma ideia Da gente montar Os pré-montados De Assassin's Creed Porque não vai sair Pré-montado Então a ideia Seria pegar as lendas Algumas As melhores lendas Aqui da coleção E montar decks Temáticos Pra elas Decks que tivessem Power level De pré-montados E também valores De pré-montados Se vocês gostam Dessa ideia Deixem nos comentários Por favor Tá Por favor Eu não sou fã De Assassin's Creed Nunca joguei Mas eu adorei Essa ideia Do Firezinho Adorei Então tô Bastante animado Pra fazer Mas quero saber De vocês Se vocês também Tão animados Pra isso E aí Cara Eu acho Que o Altair Ibn La Haddad Não é Haddad Não A Had Eu acho Eu acho que daria Daria pra um bom Comandante O Altair Mais cartas Apple of Eden Caralho Maçã do Eden Tá Toda vez que tem Um artefato lendário De custo 4 Eu já fico logo Com medo Acho que tem uma galera Que tem esse mesmo sentimento Se vocês entendem Do que eu tô falando Deixa nos comentários Vira No final do próximo endstep Devolve As cartas exiladas A mão do oponente Ativa somente Como feitiço Cara É muito texto Eu não sei se eu quero Comentar essa carta Porque assim Eu acho que essa carta Ela parecia ser muito boa Aí ela começou a ser Muito esquisita Aí ela parece agora Ser muito complicada E no final Eu acho que Na minha cabeça Ela é muito Situacional Ela pode ter situações Onde ela vai ser Absurdamente forte Pode ter situações Que ela vai ser uma bosta Sabe É isso Eu não consegui Definir isso Então eu vou Vou deixar pra vocês Comentarem sobre A Apple Aí Templar Knight Custo 2, 3, 1 Vigilância Paga 1 Vira 5 Criaturas atacantes Que você controla Chamados Templar Knight E você procura Seu Grimora Por um artefato lendário Coloca campo de batalha E embaralha Um deck Pode ter qualquer número De cartas Chamada Templar Knight Engraçado Né? É esse Cara É um 3, 1 É um 3, 1 Vigilância Tá? Um 3, 1 Vigilância É bastante coisa É você poder dar Esse tutor No artefato lendário Né? Se for um deck Tipo assim Pô Tipo Com várias cartas Pô Um anel Apple Blá 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 Várias cartas lendárias Que fazem coisas absurdas Eu acho que Pô É válido Fazer um Um testezinho Com esse cara Né? Alguma coisa Meio que temática Assim Saca? A gente vai ter Raystack também Custo 2 Paga 2 Vira criatural Porque você controla Vai 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 Pás Pucuia Né? O famoso Phase Out Né? Interessante Pra proteger O seu comandante Bem interessante Principalmente Cara Dex De Voltron Dex Voltron Ou dex Dependem muito Do comandante Você ter um bagulho Ali que dá Phase Out É bem legal Bem legal Porque ele não perde As auras Não perde Enfim Os equipamentos Continuam anexados Ele continua ali Com tudo que ele tem E volta na moralzinha Hidden Blade Custo 2 É um equipamento Que tem flash E equipar 2 Quando entra Campo de batalha Você anexa A criatura alva Que você controla Se aquela criatura For um assassino Ela ganha death touch Toca mortífero Até o final do turno E a criatura equipada Ganha mais uma zero E iniciativa Bem bom Essa já entra Com certeza No nosso deck De azazines Azazines E aí vamos falar Dos destaques Agora né Vamos falar Dos destaques Aqui que a galera Separou Porque nós temos O Auditor Ezio Aí ó Ezio Auditore Auditore Todo mundo sabe Que é Auditor Em italiano né Ele é um nobre italiano Que se torna Um mestre assassino Após a execução Do seu pai e irmãos A história de Ezio É contada ao longo De três jogos Assassin's Creed 2 Assassin's Creed Brotherhood Ou Broderagem E Assassin's Creed Revelations Ele é conhecido Ele é conhecido por sua jornada De vingança Crescimento E liderança Dentro da ordem Dos azazinos Além de suas Contributions Significativas Pra quê? Pra Broderagem Ezio Auditore Da Firenze Ele é Custo A habilidade O que permite Que ele seja O comandante De assassino Five Colors Motherfuckers É isso Talvez e maybe Talvez e maybe O Aldair Não seja O nosso comandante Só que eu achei Mano Eu achei a habilidade Do Aldair Muito boa Velho Muito boa Vamos ver se a habilidade Do Ezio Auditor Aqui Ele é melhor Do que a do Aldair Porque aí pô É sempre melhor Ter um Quer dizer Normalmente Ter mais cores À disposição É melhor Do que você ter Só né Três cores Então como eu falei A gente vai ter acesso Ao azul Por exemplo Eu não sei se existe Algum assassino Na cor verde Mas enfim Vamos ver Ele tem Ameaçar E as máscaras De assassinos Que você conjura Tem Free Running Duas pretas O que seria Free Running? Você pode castar Uma máscara Pelo preço de Free Running Se você causou Dano de combate A um jogador Esse turno Com um assassino Ou com um comandante Pô Bom isso Muito bom isso Você paga duas pretas Em vez de pagar O custo do assassino Se você causou dano Com o assassino Achei interessante Sabe quem é Assassina Que tem verde Vrasquita Da galera Pô acabei de lembrar Vrasca Tem várias vrascas Que são verdes E pretas Que botam Toque de assassino Então Ó Ó Toda vez que o Ezio Causar dano de combate A um jogador Você pode pagar Uma mana de cada cor Se aquele jogador Tiver 10 ou menos de vida Não Se aquele jogador Tiver 10 ou menos de vida Se você fizer isso Aquele jogador Perde o jogo Assim 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 Você tá jogando Commander E o jogador Tem 10 ou menos de vida Ele já morreu Né Tudo bem que Ah não Tiago Pô É Você pode tá Todo mundo ali Na bosta Aí você Né Você dá aquele ataque Não consegue matar Mas deixa o oponente Com 7 de vida Aí paga 5 E acaba o jogo logo Pra você ganhar Ok Mas assim Pô Convenhamos né Podia ser 20 15 10 É um range Muito baixo Eu acho Não sei Gostaria de saber a opinião de vocês Eu achei essa habilidade dele Marromeno Eu acho que Uma mana de qualquer cor Pra você gastar o que? Mágica de assassino Ou Free Running Spell Ou ativar a unidade de assassino né A gente vai ter o Auditor Ambush Custa 4 Feitiço Você escolhe 1 ou 2 Devolve a criatura pra mão do seu dono E o jogador alvo procura no seu grimório Ou cemitério Por uma carta chamada Ezio Blade of Vengeance Revela E coloca na sua mão E aí procura Se procurou no grimório Dá aquela embaralhada né Nós vamos ter a saga The Revelations of Ezio Custo 3 Na primeira parte Destrói a criatura virada Que o poente controla Depois Toda vez que o assassino que você controla Ataca Você bota o marcando mais um mais um nele Nesse turno E depois você devolve o assassino Do seu cemitério Pro campo de batalha Com o marcando adicional mais um mais um Muito bom né Eu acho que pro deck de assassinos É É É É a must have Essa carta Seja o Enzo Ou seja o Aldair É isso E nós vamos ter aí O Leonardo da 20 Se Leonardo da 20 Por que que eu não posso dar 2 Esse daí né Pra que Esse é pra quem é velho Desculpa a galera da geração Z Não vai saber né Quem é O O Célebre Autor Dessa Frase aí Dessa canção É isso Procura aí depois É Custo 3 Né 3-3 Você paga 5 Até o final do turno Os topteros que você controla Tem poder e resistência XX Onde X é o número de cartas na sua mão E você pode pagar 3 Virar Comprar uma carta Descartar uma carta Se uma carta Descartada É Foi um artefato Você exila do seu cemitério Se você fizer isso Você cria um token Que é uma cópia dele Exceto um toptero 02 Com voar em adição Interessantíssimo hein Interessantíssimo Dá pra montar um commander Ao redor do Leonardo da 20 Acho que dá Acho que dá É É Mas talvez ele seja interessante Em alguns decks Talvez não monoblue né Mas de artefatos etc e tal Que ele Ah enfim É isso Eu acho que é uma carta que Inspira criatividade Pra se montar um commander tá É isso Vamos falar sobre os destaques Black Flag Edward Kenway É um pirata britânico E membro da ordem dos assassinos É conhecido por sua personalidade carismática Habilidade de liderança Além de ser um mestre Espadachim E capitão do navio Navio pirata Jackdaw A história de Edward Se passa no início do século 18 Durante a era de ouro Da pirataria no Caribe Olha aí ó Fala dele Jack Sparrow Custo 5 Ó Pirata Grixis Né Temos aí Né Um padrão básico Pra pirataria Pirata Grixis 5x5 Vamos ver a habilidade Porque ele pode ser um bom comandante Ou pode ser uma boa 99 deck de piratas No começo da sua endstep Você cria um tesouro Pra cada Ih carai Pra cada assassino Pirata e veículo Virado que você controla Interessante hein Interessante Primeira habilidade legal E dá uma Como é que fala Ele é assassino e pirata Então ele pode entrar No deck de assassinos também Toda vez que um veículo Que você controla Causando de combate jogador Olha a carta do topo Daquele jogador E exila virada pra baixo Você pode jogar aquela carta Enquanto tiver exilada Cara Boa Boa Assim Pra um deck de piratas Que não tem veículos Eu acho que É uma carta boa Por causa dos tesouros É uma carta ok É isso Pra um deck de assassinos Que não tem veículos Eu também É a mesma coisa Mesma ideia Do assassinos e piratas Agora Pra um deck Que tem veículos Não necessariamente É um deck de veículos Mas é um deck Que tem veículos Aí mano Aí esse cara é Sensacional Porque aí você consegue Aproveitar as duas habilidades Dele Incrivelmente Gostaria que ele Fosse um comandante Acho que não Acho que não Falando em jackdown Temos aí Custo 344 Quando causa Não de combate jogador Você pode descartar sua mão Se fizer isso Você compra uma carta Pra cada artefato Que você controla E ele tem Creal 3 Bom Nós temos o Adewaler Breaker of Chains Custo 341 Quando entra em campo de batalha Revela 6 cartas de sobremórdia Coloca um assassino, um pirata ou um veículo Entre elas na sua mão E o resto no fundo Numa ordem aleatória E toda vez que o veículo Que você controla A causa de combate jogador Você pode devolver o Adewaler Adewaler É Seu cemitério pra sua mão Aí a gente vai ter Mary, Reed and Annie Bonny Custo 3, 3, 3 Tem ímpeto Vira, compra uma carta E descarta uma carta Toda vez que você descarta uma ilha Um pirata ou um veículo Você cria um tesouro virado E por último aqui O Crystal School Custo 4 Tem um artefato lendário Que você pode olhar O topo do seu grimório Qualquer hora Você pode jogar Mágicas históricas Né Você pode jogar Terrenos históricos E conjurar Mágicas históricas Que é o topo do seu grimório Forte E você tem vir Adicionar uma mana azul Bem forte Bem boa essa carta Inclusive Cartinha aí Cartinha aí Que é uma ótima adição Pra pool de commander Como um todo Porque tem muita carta temática Que é legal É específica Né Pô Legal pra esse tema Legal pra aquele tema Babababababá Agora Crystal School Eu achei legal Como um todo Tá Como um todo Vamos para destaque Do AC3 Liberations And Rogue Falando aí Do Connor Que é protagonista De Assassin's Creed 3 Assassino de Ascendência Nativa Americana E Britânica Que vive Durante a Durante a Revolução Americana Ele é conhecido Por sua busca Por justiça E liberdade Tanto pro seu povo Quanto pras colônias Americanas Ele é um mestre Caçador e guerreiro Utilizando uma variedade De armas E técnicas herdadas Da sua herança Cultural mista Então ele tem Esse nome bonito Né O Raton Nganaque Raton Nganqueton Reggaeton É isso Raton reggaeton É Custa 333 É um assassino humano Olha aí Azul Azul É Enquanto ele não causou Dano de combate Ainda Ele tem Hexproof E não pode ser bloqueado Toda vez que ele Causa dano de combate Jogador Você cria Um token De assassino Barrão Com ameaçar Quando você faz isso Você devolve O equipamento Do seu cemitério Pro campo de batalha E aí anexa Aquela token O equipamento Esquisito Né Esquisito Não Não colocaria Como Como Comandante Mas Provavelmente Entraria como Uma das 99 Do nosso deck De assassinos Do Enzio E aí a gente vai ter O Hayden Canway Custo 433 Proteção Contra assassinos Os outros cavalinhos Se eu controlo Paga mais 2 Mais 2 E tem proteção Contra assassinos E quando ele Entra em campo de batalha Para cada oponente Você exila até uma criatura Que o jogador controla Até ele sair De campo de batalha Olha Interessante Comandante Obviamente Se a gente tivesse Falando Do ambiente De 4 decks De commander De assassin's creed Provavelmente Um deles Seria alguma coisa Temática Anti-assassinos A gente com certeza Teria assassinos E alguma coisa Anti-assassinos Se você tem um deck De cavaleiros Com branco e azul Esse cara É interessantíssimo Obviamente Que essa proteção Contra assassinos Não vai ser Vai ser uma coisa Tipo assim Bem específica Né Para essa coleção Para alguém Que gosta de assassinos Enfim É isso Vamos ter o Achilles Davenport Custa o 4-3-3 Ele tem o free running Azul e Preto Ameaçar E outros assassinos Ganham mais um mais um Lord De assassinos Must Have No deck Então assim O Altair É bom Muito Eu acho que a habilidade Do Altair É melhor do que a do Enzio Mas olha só O que a gente pode Botar no Enzio O Achilles Davenport Porque ele é azul E o Altair Não tem azul A gente vai ter o Shy Cormac Custo 2-1-1 É um humano Cavaleiro Rogue Não é um azazino Ele paga 1 E as permanentes O oponente controla Perde Hexproof Indestrutível Proteção Shroud War Até o final do Meu amigo Esse aí é o Removish Removish Proteção Toda vez que a criatura Que o oponente controla Se torna alvo De uma mágica Ou habilidade Que você controla Você coloca o marcador De Bounty Naquela criatura E aí Toda vez que a criatura Com o marcador De Bounty Morre Você coloca dois Marcadores Mais um Mais um No Shy Cormac Interessante Interessante Vamos falar sobre os destaques Trabalhadores Trabalhadores univos Univos Trabalhadores É isso Heavy Fry Custa dois Dois Um E ela é parceira Do Jacob Fry Então como se você conjura Um ou outro Quando entra no campo de batalha Você pode buscar outro No Grimório Pagar um vira Compre uma carta Depois descarta uma carta Se você descartou uma criatura Dessa forma A criatura alvo que você controla Não pode ser bloqueada Nesse turno Então ó Mais um motivo Da gente jogar de azul Tá No deck dos assassinos Muito boa Aí a gente tem esse Print maravilhoso Aqui Farinzinho Disse Farinzinho Que pegou lá Na MTG Goldfish Já foram melhores Mas enfim O Jacob Ele é um 3-2 Que quando um ou mais assassinos Que você controla Causa no descombate De jogador Você exila Até um assassino alvo Ou carta com free running Do seu cemitério Se você fizer isso Você copia E você pode conjurar a cópia E nós vamos ter a Lídia Fry Custo 3-3-2 Não pode ser bloqueada Por criaturas com poder 3 ou maior E no começo da sua end step Você surveil X onde X É o número de assassinos Virados Que você controla Surveil Basicamente Olha o topo Você pode deixar no topo Ou deixar no cemitério E aí mais cartinhas O pessoal até escreveu aqui Essas cartas são importantes Para a história do jogo Como um todo Então temos Desmond Miles Custo 2-3-3 Ameaçar Ele ganha mais uma zero Para cada outro assassino Que você controla E cada assassino No seu cemitério Forte Quando ele causa dano De combate ao jogador Você dá surveil X onde X É a quantidade de dano Que ele causou Sean and Rebecca Aí vem um assassino Bunch Inclusive Tá aí Um assassino verde Com verde 4-4 Vigilância Com dentro do campo de batalha Procura no seu cemitério Mão e Grimório Por uma carta chamada The Animals E coloca no campo de batalha E aí você paga Você vira Adicional Mamã Incolou Quando você faz isso Você mila duas cartas Vamos ter o Abstergo Entertainment Um terreno lendário Que vira Adicional Mamã Incolou Paga um Virou Adicional Mamã De qualquer cor Paga três Exila E devolve até Uma carta histórica Outro cemitério Pra sua mão E aí exila Todos os cemitérios Interessantíssimo Tá E o Captoline Triad Custo dez Um God Artificer Sete Sete Essa mágica Custa menos Pra cada histórica No seu cemitério Imagina Que eu julgo Isso de graça Exila Qualquer número De históricas Do seu cemitério Com total de mana Trinta ou maior Você ganha Um emblema Com o criatório Você controla Tem o poder Essa base Nove Nove Que isso Cara Que isso Cara Achei iradíssima Essa carta Achei iradíssima Essa carta É isso Meu Deus Que carta legal Nós vamos ter aí O Deenimus Item responsável Por mostrar as memórias Do passado Custo dois Um artefato lendário No começo A sua endstep Você exila até Um outro Criatura lendária Do seu cemitério Com o marcador De memória E aí você vira Até o seu próximo turno A criatura lendária Alvo que você controla Vira uma cópia Da criatura Alvo Exilada Com o Deenimus Só que só pode Ativar como feitiço Achei bem legal Bem legal E aí nós vamos ter Panoramas Se você Passou aí Pelo que eu passei No passado Com os panoramas Seus anéis Eu ainda não terminei De completar meus panoramas Falta completar o panorama Lá da guerra de Pelianor Dos campos de Pelianor Acho que faltam duas cartas Só mano Ai Deus Se você é fã De Assassin's Creed Você vai sofrer O que eu sofri No passado Que é Conseguir essas cartinhas Principalmente Porque olha isso aqui Os caras meteram Olhe Meteram-lhe Os terrenos De Modern Os mais caros Aí tá ligado Então Tem o ponto positivo E o negativo O ponto positivo É o reprint O ponto negativo É que mesmo assim Você vai custar O olho da cara E boa sorte Pra vocês que quiserem Montar seus panoramas Ok É isso Vamos ter os terrenos básicos Também Ó Eu achei legal O que que o Farizinho E o Fernandinho Eles meteram aqui Um O que que eles Aonde que eles acham Quais são Cada um Eles não tem 100% de certeza Então eles meteram aqui São baseados no achismo Então por exemplo Esse pântano aí Aqui de Liberations Syndicate Brotherhood Revelations Origins Eu amo terreno Full Art E mano Olha esses terrenos Olha esses terrenos Que coisas lindas Cara Estão lindos 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 Essa ilha aqui Com o Poseidon Caraca velho Nossa Esse barco pirata Não mano Lindo Lindo Nem é um barco pirata Eu acho Mas enfim Essas florestas Estão mais ou menos assim E tal E reprintes notáveis Tá Reprintes Temos reprintes Então a gente vai ver aqui Assassin's Trophy Troféu do Assassino Rest in Peace Cartão Murder Minha cara Tá mais ou menos Mas E Espada de Luz e Sombra Beleza Quatro reprintes Notáveis Que já foram apresentados Aí pra gente Beleza E é isso É isso Rapaziada É isso Família Chegamos ao final Desse primeiro Primeiro Tá Primeiro resumão De Assassin's Creed Cara Agradecer novamente Muito 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 Fernandinho Fire Blast Por esse Fire Spoiler Né Dessa primeira metade Aí Né Da coleção De Assassin's Creed Muito provavelmente Hoje Barra Amanhã Vai sair o resto Né Porque essa coleção Já vai ser lançada Acho que semana que vem Acho que semana que vem Semana que vem Cara Eu estarei Em Amsterdam Na MagicCon E eu estarei Cobrindo o evento Pra vocês Gravando muito conteúdo Se você não quiser Perder o conteúdo Ao vivo Que eu vou criar lá On time Né Cara Segue o Instagram Do Diário Planinauta Arroba Diário Planinauta Tá na descrição Dá essa moral A gente tá quase Batendo 5 mil Seguidores no Instagram Queria muito Tentar bater 10 mil Até o final do ano Mas se a gente Bater 5 mil Até mês que vem Eu fico muito feliz também Então não dá mole Se você não segue Se você não segue O Instagram No Diário Planinauta Não dá mole Não perca Tudo que vai rolar lá Então Instagram aí .com.br Diário Planinauta Pesquisa aí É muito fácil de achar Novamente queria agradecer Muito o Farizinho E o Fernandinho Por essa ajuda Demais Demais E deixa nos comentários O que vocês acharam Das cartas Cara Deixa nos comentários aí Um agradecimento Pro Farizinho E pro Fernandinho Deixa nos comentários Sei lá Se você quer ver Aqui nossos Commanders Pré montados Personalizados aí De Assassin's Creed Feito pela comunidade Diário Planinauta Deixa aí nos comentários Gosto muito Trocar essa ideia com vocês Não esquece do like Não esquece de se inscrever No canal Se ainda não é inscrito Ou inscrita E eu vou ficando por aqui Um grande beijo No seu coração E até a próxima Valeu